Certo, você vai ficar muito, muito glamourosa. O seu pelo é um pouco curto pro laço. Bom, acho que está igualzinho o dia em que eu te conheci. Ou seja, super glamourosa. E um, dois, três, um, dois, três. E pise na pegada bem aqui, viu? Pronto, agora tenta, garoto. Ah, foi quase. Tente de novo e vai ganhar um biscoitinho. Ah! A parte da bolsa vem depois. Bom, pelo menos acertou a pegada. Olá, Mestilo! Nós viemos ajudar. É só pedir. E a gente faz. Tem uma cadeira toda ruída aqui. A gente vai levar pra oficina e dar uma boa lixada nela. Ah, posso fazer isso. Eu adoro lixar e, sim, coisas automáticas. Como eu sinto falta da garfinzaria e, sabe, usar máquinas. Hum. 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 Oi, Mertilo! Ah, oi, é, Amora. Desculpa, Mexinha, não queria interromper sua... Tudo bem, esta é a minha aula. Se deixe levar por sua música interior. Minha dança favorita. Ser levado pela música do interior. Música interior. Ah, adoro isso também. Adora? Que legal! Então, participe! Certo. Então, solta o som. Ah, a aula é ser levado pela música interior. Então, feche os olhos, fique quieto e relaxe. Ouça a harmonia de seus sentimentos. Alegria de suas ondas cerebrais. Então, se deixe levar. Oi, Mertilo! Oi, Moranguinho! Nossa, os seus bichinhos gostaram do biscoito Se entenderam de primeira E como anda a retransformação do meu quarto? Tá ótima, só falta os tutti-fruits construírem outra É, quer dizer, consertarem Retocarem Não vai demorar Um minuto, eu tô quase acabando os bolinhos Ei, posso ajudar? Adoro cozinhar Os bolinhos são minha especialidade Seria uma ótima ajuda Pode colocar esses no forno pra mim enquanto termina essa massa? Pode deixar Ah, Joanita, conseguiu achar seu carimbo de entrega especial? É um mistério Ele desapareceu completamente Ah, me perdoe, mas é esse aqui? É esse? Onde estava? Ah, por aí Ah, Joanita, nós temos uma carta que precisa desse carimbo Ah, sim, é pra Revista dos Super Mistérios Queixo erguido Queixo erguido e nós vamos arrasar no desfile Esse casaco é tão estiloso, é tão chique, é tão você Certo, Scout Vamos ver o que você pode fazer Bom garoto Isso aí Agora, como conseguir que você faça a mesma coisa sem ter que usar os biscoitinhos? Hum, um verdadeiro mistério Uau, onde você vai? Espera, não corre! Ai, onde você vai? Ah, socorro! Ah! Esperem, se você passar por baixo e você por cima... Ai, espera, Scout Desculpa Já Com licença O que foi? Ah, oi, Mirtilo Dê uma olhada em sua concorrente Puxa Amexinha e Malhadinho estão tão avançados Achei que fosse só andar em círculos Vamos ter que praticar mais É só o que nos resta Hum Tá bom É... Um, dois, três E pula Pula, pula Ah, fantástico! Agora pode rolar Isso aí Ah, isso não é rolar Eu não sei o que é isso Vamos lá, Chifon Você consegue? Ah! Ah, não! Ela tá assustada Tadinha da Chifon Eu acho que ela não vai conseguir Tá bom Vamos lá, Canelinha Esqueça o plano de andar em círculo Temos uma nova estratégia Você continua aqui e pula Sobe aqui E depois Continua até o próximo salto E... É divertido, viu? Tá bom Hora do show Vai com tudo Eu disse hora do show Não hora de cavar Isso não vai merecer nenhum prêmio Cerejinha? O que houve com você? Cadê a Canelinha? Tá na Limão tomando banho Parece que ela tá mais interessada em cavar do que em dar saltos Dar saltos? Mas quem foi que falou sobre dar saltos? Ah, você vai ver no ensaio pro desfile hoje à tarde Hum... Certo, tentem de novo De novo? Vamos refazer até ficar perfeito Diga-me, espelho, espelho meu Existe em todo o reino Alguém mais bela do que eu? É... Seria... A princesa Tutti Frutti? Senhor Floriano Ah, espera aí, espera aí Eu acho que já me lembrei Não me fale É a Joanita da Central do Correio Não, Floriano Não estamos na cidade Tutti Frutti agora Estamos na peça Fruta de Neve e os Sete Tutti Frutti E tudo o que precisa fazer é dizer as suas falas Você lembra das suas falas? Ah, sim, claro Claro que me lembro O roteiro É... Ah, dê a próxima vez, rainha malvada Fruta de Neve? Isso é impossível! É mesmo? O espelho nunca... Ah, sim, claro, ameixinha Agora me lembrei O espelho nunca sente Mente O espelho nunca mente Ah, é isso mesmo O espelho nunca mente Isso! Você conseguiu! Vamos refazer do início Diga-me, espelho, espelho meu Existe em todo o reino alguém mais bela do que eu? Fruta de Neve Fruta de Neve? Isso é impossível! O espelho nunca entende Ah, puxa vida, minha nossa Eu tô tão perdida na floresta A terrível e horrível floresta Sozinha e amedrontada A noite está escura E eu sinto tanto, tanto medo Dos pavorosos animais e criaturas selvagens Vamos, menina Você consegue É sua grande cena Oh, pavorosas criaturas Oh, animais selvagens Estão aí? Em algum lugar? Oh, bem Eu não tô vendo nenhum animal selvagem no momento Mas eu tô certa de que eles estão aqui Porque posso perceber que estão perto Eu consigo saber, senti-los Oh, preciso me esconder dos animais selvagens Oh, olha Um deles está aqui Ah, não! Um gambá? Ou melhor, lobo? Ou melhor, o que será que você é? Corta! Framboesa! Isso é um tigre feroz Ah, tá Bem, eu esqueci Sem a fantasia de tigre Eu acho que não percebi E a fala antes disso? Ela não estava no roteiro Bem, é que não parecia real pra minha personagem dizer que havia animais selvagens Se não havia animais, eu não estava vendo Ah, eu entendo Terminamos de pintar o cenário da casa que pediu, ameixinha Ótimo, vamos ver Que casa é essa? A casa dos sete tutifrutis Bom, parece que são duas casas diferentes que foram unidas Bem, eu imaginei que eles morariam nesse tipo de casa E eu imaginei que este é o tipo de casa que eu, é, é, quer dizer, que eles prefeririam Então fizemos meio a meio Meio a meio Ameixinha, será que eu posso falar com você sobre as minhas falas na cena com a rainha malvada? Não acho que pareçam genuínas, ou, sabe, orgânicas Ou talvez que tenham a ver com a minha personagem Ah, isso não é um comportamento profissional Desculpa, ameixinha Esses cãezinhos não são fáceis Oh, ameixinha Seguinte, eu não sei se é uma boa ideia você ficar sentada Aí Se o Príncipe Fruto Encantado não aparecer logo Toda essa produção vai se transformar em abóbora Guardei comida pro Mirtilo, pra quando ele chegar Ele não disse que tava... É, disse que estava chegando e... Isso foi há horas Olha ele aí Finalmente Príncipe Fruto Encantado Tenho orgulho de apresentar o Príncipe Fruto Encantado Ah, olha... não... é sério... eu... é... Obrigado, mas... eu sinto muito Eu tava quase chegando quando percebi que eu esqueci o roteiro lá em casa E tive que dar meia volta e voltar todo o caminho de novo Bem... achei que estariam dormindo a essa hora Estávamos... e sonhando com o Príncipe Fruto Encantado Pois é, Príncipe... sou eu... eu acho A peça é ótima Escreveu bem, Amora Obrigada, Mirtilo Vindo de um grande escritor como você... eu... bem... obrigada E eu andei treinando minhas falas Eu... hum... Oi, Framboesa Tá fazendo o que? Eu tô tirando suas medidas Tirando suas medidas Pro seu figurino Eu? Sou eu? Isso vai ser quando eu terminar com... Quando o seu figurino estiver pronto Uma maquiagem, um jeitinho no cabelo e pronto Você nem vai se reconhecer Bem... o Príncipe... sou eu Então, que tal ensaiarmos a cena em que a Fruterela encontra o Príncipe Fruto pela primeira vez? Eu sei essa É a cena que eu falo Boa noite Será que um humilde Príncipe pode saber quem é a Sabela Moça? Uau! Você até já decorou suas falas? Bem, boa parte, sim Excelente, certo Você vai ficar aqui Fruterela, você vai entrar e vai olhar o Príncipe Uhum O Príncipe vai olhar a Fruterela Uhum Você é um Príncipe? Sim Real Certo Charmoso, mas não esnobe Claro Aristocrático, não arrogante Sei Você vai impressioná-la Entendi Trilha sonora E... com vocês Boa noite E será que um humilde Príncipe pode saber quem é esta encantadora moça? Ah... Hã? Que tal? Diferente Eu diria até... único Eu acho que você precisa relaxar no personagem Ah, claro É só um baile corrigueiro É claro Você vai a bailes o tempo todo Sim Nada demais para um Príncipe como você Entendi Oi Então... Boa noite E será que um humilde Príncipe pode saber quem é esta encantadora moça? Interessante Eu tive uma ideia Boa noite, moça Outra ideia Boa noite Ai, ai Boa noite Ai Foi mal, desculpa Culpa minha Boa noite Aqui é seu humilde Príncipe querendo saber Quem é esta encantadora moça? Esta vai ser uma longa noite Ah, Príncipe Fruto Encantado Nem sei como lhe dizer Ai O tamanho da minha felicidade Ai Por finalmente Ai Conhecê-lo Ai Neste Ai Baile Ai Corta a música Tudo bem Sem problema Eu Só acho que esses Ai Não é o que Frutarela diria para o Príncipe nesse momento Não É o que eu estou sentindo nos meus Ai Pés Eu estava pisando neles Ah Olha, eu não Eu não sei Eu não sei dançar Ah, que isso Sem problema A nossa coreógrafa Pará dançar valsa rapidinho E quem é? Eu Música Ótimo Você Ai Tá pegando Ai Talvez não Ai Se pudesse Então Ai Corta a música Agora eu entendi Outra ideia Bem, ele está melhorando, não está? Sim, sim Já tive-lo nos piores Não muitos Mas alguns Tudo bem Eu vou aprender Eu vou aprender Sabe, está tarde Que tal pararmos? Tudo vai ficar melhor depois de uma boa noite de sono Sem razão, moranguinho Todos estão trabalhando demais Vamos encerrar por hoje Vou treinar minha dança pela manhã Obrigado Boa noite Tchau Boa noite Amora Você disse que ele queria muito fazer isso? Ah, sim Não vi a hora Sabe Eu fiquei animada Tenho certeza que ele também ficou Por quê? É que Ele não parece estar se divertindo E isso deveria ser divertido Ah, a Bela e Tutti Frutti Fera? Não Os Tutti Frutti são muito fofinhos pra feras A Princesa Tutti Frutti Adormecida Ah Oi, ameixinha Ai Tô tentando descobrir o conto de frutas fadas perfeito Pra fazer uma peça surpresa pras crianças Eu acabei de saber que eles têm uma história favorita Ah, tem? E qual é? Espera, não me diga Acho que é Caixinhos Dourados e os Tutti Frutti? Eu não Espera aí O príncipe Tutti Sapo Ah, não, mas eu Espera Eu já sei, eu sei Ah, é Chapeuzinho Tutti Frutti Vermelho João e o pé de Tutti Frutti Eu não Ai, desisto Qual é a história, hein? Eu não sei O quê? Mas você disse que os bebês Tutti Frutti têm uma história favorita Sim, eles têm Eu só não sei qual é E não podemos perguntar Senão vai estragar a surpresa Como vamos descobrir? Já sei pra quem perguntar Tchau, amor Até a próxima Obrigada pela frutinha Tutti linda Moranguinho? Recebi sua mensagem Eu li o conto de frutafadas predileto deles hoje É a pequenina Tutti Frutti Claro que pode pegar emprestado Passa aqui E eles viveram felizes para sempre Adorei Adorei! Que fofinho! Eu nunca escutei essa história Sabe, vocês já publicaram alguma versão pra peça? Vamos fazer uma busca Hum, eu não encontro nenhuma Bom Será que você e Mirtilo podem fazer uma versão teatral dessa história? É claro Ah, isso vai ser o máximo Mirtilo Eu tenho um conto de frutafadas para transformar em peça Bem-vindos à primeira leitura da nossa versão de A Pequenina Tutti Frutti Usem a imaginação para visualizar a história Imaginem o nosso palco em um cenário assim O narrador começa Laranjinha, essa será a nossa parte Era uma vez um rei e uma rainha Interpretados por mim e Amora O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos Mas antes da partida era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquet Ah, é claro que vão me escolher Eu sou a mais velha Hum, não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar A escolha é óbvia, sou eu Ai, eu tô sentindo muito calor aqui Desculpa, melhorou? Princesa Framboesina, tá mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher Só a vez, moranguita Rápido, maninha! Ai, ela é muito devagar Nunca vão escolhê-la Você não é tão rápida, Limonela Carabolas, eu nunca ouvi uma bobagem tão grande O que é que é isso? Ah, se esse é o novo visual que você comentou, eu acho que eu vou ficar com o meu antigo O de sempre O meu visual O que? O que houve? É, eu quero que experimentem a minha nova máscara aromaterápica para os olhos Agora fechem os olhos e concentrem-se no aroma delicioso Agora eu quero que você relaxe e aproveite a máscara E eu vou colocar mais um fruta-condicionador especial para condicionar o seu novo penteado Ahm, claro Tudo bem, Limon Agora, amixinha, recoste e aproveite a máscara para os olhos Ah, parece que está pondo creme para massagem, não condicionador Bom, funciona melhor molhado, né? Mas por que você secou o nosso cabelo, então? Ahm, relaxamento Vamos usar o secador portátil, tudo bem pra você? Alguma coisa errada, Limon? Não, por que? Pergunta! Ah! 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 Alô? Tutti-frutti-bruque? Moranguinho, escuta, tem alguma coisa... Ah! Não muito normal aqui no salão Ah! 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 Sério? Ah! A cidade inteira? Ah! 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 E o leitinho! Ah! Inclusive a usina aqui na Pruta Works O suco de potibrilhos que fornece energia para a cidade toda está preso! A pessoa está fora de controle. Qual é a causa do acidente? Como é que é? Ou é a causa do acidente. Não, não sabemos a causa, mas achamos que... Então, por favor, feche a válvula. Feche essa válvula. É pra já, Chef. Achamos que é um entupimento em alguma parte do sistema. Então, por favor, traz-se de mandar funcionários... Sim, sem problemas. Eu vou mandar uma equipe pra ir imediatamente. Eu tenho funcionários perfeitos pra fazer esse trabalho. Segui! Cuidado! Não deixe sair! Ai! Acho que parou. Não acredito nisso. Como vou secar o seu cabelo? Não tem energia agora. Eu não faria isso se fosse você. Pode secar ao natural, limão. Se não acreditavam naquilo, nisso é que não vão acreditar mesmo. E... Oh! E... Cavar! Obrigada por vir. Obrigada por vir, Tutti Frutti Bruce! Sem problemas, moranguinho. Eu nunca vi um caso tão grave. Eu vou lá dentro examinar. E vocês podem começar a trabalhar. Você manda, Chef! Olha aí! A肉. 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 Cuidado. A肉. Eu não way. Então acabou daqui. Especialidade 226666666667Aрез...